Bom dia! Hey! Hello, Darlene! Bom dia! How are you? Como vai? Tudo bem. Que bom! Só aguardar um pouquinho o restante para o pessoal chegar. Um minutinho, tá? Uhum. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom, vamos lá, né, meus amigos, minhas amigas? Bom, então, good morning for you. Bom dia para vocês. Parabéns aos que fizeram aí a tarefinha da aula passada. Já apareciam os nomes para mim, né? Muito contentes que vocês estão participando. Isso é bom. Vocês gostaram lá do Duolingo? Fazer a tarefa por lá? Sim. É legal. É legal, né? Eu gosto muito porque eles têm diferentes tipos de atividade. Vocês pegaram alguma atividade que tinha para gravar a voz ou não chegou ainda nesse nível aí? Já. Já? Conseguiram de primeiro ou teve que fazer várias vezes? Eu consegui, de primeira. Às vezes ele não aceita a pronúncia, né? Às vezes ele cisma e você tem que fazer a pronúncia igualzinha a eles, né? Ele rejeita a pronúncia. Mas é bom porque a gente pratica. E aí a gente faz igual eles, né? Que seria o ideal. Muito bom. É. Ok. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela de hoje. para a gente continuar com o nosso estudo. Fiz a atividade de ontem. Muito bem. É. É excelente. Já estou no nível 2. Excei, Maria. Olha aí que massa. Muito bem. Saudações. Mas já está nas saudações, né? Top. Ok. Bom. Parabéns. Deixa eu abrir aqui a tarefa. Espera aí, viu? Só compartilhar com vocês. É uma janela. Ok. Hoje nós vamos ver uma história diferente. Vocês vão me ajudar a entender essa história porque eu nunca lembro a história. Vocês é que me ajudam. Vamos lá. Olha aí, está chegando, meu povo. Yes. Yes. Ok. Vamos lá. Então, aqui nós temos o título da história. The title. A date. Yes. The title of the story is. A date. Essa palavra parece data, né? Mas, nesse caso, não é. A date, gente, significa encontro. Um encontro. Quando você vai encontrar alguém, um pretendente, um namorado, uma namorada, né? É mais em relação a relacionamento. Não é encontro de amigos, não. A date tem a ver com namoro, tá? Então, vamos lá. Vocês vão ouvir bastante depois aqui. A date. A pronúncia. Minha sugestão é, quando vocês forem fazer a tarefa, cliquem muito nesse botãozinho aqui. Não escutem só uma vez, acerta e passa pra frente, não. Não, escutam umas dez vezes. E fica repetindo, ó. Porque eu quero aprender a pronúncia perfeita. Aí fica imitando, né? Eu sugiro vocês ouvirem assim umas dez vezes cada palavra e vai praticando. Se vocês querem realmente ter uma boa pronúncia. Tá bom? Então, aproveitem que esse áudio que eles colocam é grátis. Então, não é todo aplicativo que libera o áudio, não. Então, aproveitem muito. Só passem pra frente quando vocês sentirem. Ah, agora eu consigo pronunciar igual eles. Agora tá legal. Vou avançar, tá? Porque não adianta ir rápido, gente. Não é só a tarefa que tá em jogo. É vocês aprenderem, que é o mais importante, né? Então, claro que fazer muita tarefa é bom, mas fazer também consciente ali. Ah, eu tô realmente praticando, tá bom? Que aí funciona mais. É, ou então você até pode voltar naquela tarefa que você já fez pra refazer, né? Isso que eu acho fantástico. Que você pode fazer pra revisar, né? Eu acho fantástico. Sim, sim. É. Exatamente. Vamos lá, digam comigo aqui. A date. Quero ouvir a voz de vocês hoje. Vamos lá, Fernanda. A date. Acho que ela tá entrando aí. Fernanda, você me ouve e caiu. Fernanda, repita aí pra mim a pronúncia. A date. A date. Isso, muito bem. Vamos lá. Pronto. Agora vocês podem fechar o microfone. Quando eu pedir pra vocês repetirem, vocês abrem, tá bom? Muito bem. Vamos lá. É, Fernanda. Pronto. Vamos lá. Então ele diz assim, ó. Be has a date. Chegando alguém. Que bom. Be has a date at a restaurant. Essa historinha já é um pouco mais... É sempre assim, né? Começa bem facinho. Olá, Vitória. Vitória. Good morning, Tito. Good morning. Good. Então, essa já é um pouco mais difícil. Mas é bom porque a gente aprende palavras novas. A ideia é a gente ir crescendo. Se a gente ficar sempre no mesmo nível, não tem graça, né? Então, assim. Então ele diz assim, be. Be é o nome da pessoa, né? Be has a date at a restaurant. Restaurant. Bom, a gente já sabe que date é um encontro. Um encontro amoroso. E restaurant, dá pra entender o que é, não dá? Restaurante. Isso. É um restaurante. Então, a gente... Quando a primeira vez que o senhor indicou o aplicativo do Lingo, eu já fiz muitas, muitas... Tinha feito muitas fases, só que daí eu tive que desinstalar por causa que eu precisava de memória pra outras coisas importantes. Ah, sim. Aí eu tive que desinstalar. Mas eu fui num nível muito alto. Que massa. Que bom. É, tipo... A parte do... É... Eu quero uma grande salada e tal. Uma pequena salada e tal. E outras coisas também. Bem... Bem mais avançadas. O bom... O bom desse aplicativo é que ele vai juntando os pontos, né? Então vocês podem competir até entre vocês, né? E falando... Tu tá com... Tu tá em que pontuação? Ah, eu tô em 500. Eu tô em 400 XP, né? Que é a moeda deles. XP, né? XP. Então é legal, é legal. Muito massa. Eu gosto. Eu já conheço o Dolin de muito tempo. Eu nunca abandonei ele, não. Eu acho fantástico. É muito bom. E agora eles atualizaram. Colocaram historinhas como essas. Colocaram... Mudaram os personagens. Criaram um monte de personagens. É muito massa. Vamos lá. Então vamos lá. Sim, mas só pra gente ter história. A gente tem que conseguir 10 coroas. Pois é. Exatamente. É o objetivo, né? Pra ir liberando outras fases também. Porque senão você fica ali e não passa daquela fase, né? Lá na frente. Muito bem. Vamos lá. Então ele diz assim... Be has a date at a restaurant. Lembrando que vocês têm que estar com o caderno aí do lado pra ir anotando as palavras que vocês não conhecem, tá? Porque cai na prova. Eu vou aproveitar todas essas palavras pra prova. Final do mês, né? Acho que eu já falei, né? Temos prova, então não podemos esquecer. São duas notas. Primeiro bimestre e segundo, que a gente vai tirar dessa prova. Vamos lá. Então be has a date at a restaurant. Você conhece mais alguma palavra aí, gente? Me ajuda. B. Isso. B é nome dela, né? Bia. Seria Bia em português. Então, ó. Pra quem não sabe, has quer dizer ter. Ter. Ou tem. É o verbo ter. Mas quando é ele ou ela, ele fica no formato de has. Então, Bia tem a. O que é a? Quem lembra? Indica quantidades. O que é a? Em inglês. Bia tem... Um. Exatamente. Muito bom. Bia tem um ou uma. Vamos ver qual dos dois fica melhor. Date. O que é date mesmo? O encontro que você falou? Isso. Bia tem um encontro. At a restaurant. Em um restaurante. Isso. Se você não soubesse o que é o at, só de saber o que é o a, você já deduz, né? Bia tem um encontro, um restaurante. Então, ah. Aqui deve ser em um restaurante. Tá? Então, at quer dizer em. Tá bom? Muito bem. Em um restaurante. Vamos repetir aqui comigo. Bia has... Bia has... Bia has... Bia has... Bia has... A date... A date... A date... At a restaurant. At a restaurant. Isso. É quase como o francês, né? Restaurant. Tá? Restaurant. Professor. Oi. Se o senhor me perguntou alguma coisa e eu não respondi, é por causa que a mulher que olha... Esses coisas eu não tenho pra ver se tem larva dentro dos coisas e tudo. Passou aqui, aí minha tia não tá em casa. Aí tem que falar com ela. Tudo bem. No problem. No problem. Sem problema. Hi. How are you? Aí ela começa fazendo a pergunta, né? Encontrando alguém assim. Hi. How are you? E aí? Oi. How are you? Como você está? Isso. Como você está? Como vai você? Como você está? Pode ser tudo isso. Exatamente. How are you? Ok. Good. Aí ele responde. Good. Good. Bem. 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 Estou bem, né? Estou ok. Bem ou bom. Bem ou bom, né? A gente não diz muito bom em português pra responder essas perguntas, mas pode significar bom também em outras situações. Isso sim, é verdade. Tá? Então digam comigo. Good. 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 Pronto. Não é bem good, tá, gente? Como tem aquela frase em inglês, né, profe? Very good. Very good. Isso. Ó, não é good, como a gente aprende. Eu aprendi good também, mas é ó. É good. Good. É quem fala... Eu não falo good. Good. Eu falo good. Good. Tá? Pra ficar igualzinho a eles. Isso. Muito bem. Muito bonito. What do you want to eat? Aí ele diz assim. What do you want to eat? Né? What do you want to eat? Que pergunta que ele tá fazendo? O que é what? O que você está fazendo? O que? Qual? O what significa o que ou qual? Olha, o do aqui. A gente falou na aula passada. O do, ele indica uma pergunta em que tempo? No presente. No presente. Então, aqui ele não vai ter sentido. Não se preocupa com ele. Se você apagar o what, é uma pergunta, ó. Do you want to eat? Tá? O que é que ele tá perguntando aí? Do you want to eat? O que você está fazendo, eu acho. Ainda não. Não. Que prazer. Want é o verbo quer. Lembra do café lá da última aula? Tem que memorizar, tá? Próxima aula é memorizar o verbo want. Quando ele pergunta... Lembra da última história? Do you want some coffee? Do you want some coffee? O que você quer? Isso. O que você quer to eat? Ó. To eat. Para beber alguma coisa assim? Beber é drink. Lembra drink? Beber a aula passada. Agora é comer, ó. To eat, tá bom? Mas eu tô adorando a participação de vocês. Não se preocupem se vocês errarem. É isso mesmo, tá? Então, to eat, comer. É normal. A gente tem que errar pra aprender. Eu erro também todo dia. Então, what do you want to eat? O que você quer comer? Isso. Vamos repetir comigo. What do you want? What do you want? What do you want? Isso, os outros. What do you want? What do you want? To eat. To eat. Isso. Meu computador quis dar uma travadinha aqui. Quase que a tela foi embora. Graças a Deus voltou. Muito bem. Vamos lá. Computador velho. Cheio de coisa. Tem que apagar um monte de coisa. A salad. Aí ela diz assim, ó. A salad. A salad. O que é que ela quer comer? Salada. Ah. Então, vamos repetir comigo. A salad. Já passei nessa frase aí. Né? A salad. A salad. Fernanda. A salad. O que foi isso? Oi. É que eu acabei de entrar na outra, eu acabei de falar. Eu não estou entendendo nada. Não, você vai acompanhando. A gente está fazendo um diálogo aqui. Estamos descobrindo junto, tá? O que você não souber, você vai anotando no caderno o significado das palavras do diálogo. Tá bom? E vai repetindo com a gente que a gente está praticando a pronúncia. Sem problema. Vamos lá. Let's go. Então, gente, todo mundo repete comigo aqui. A salad. A salad. Muito bonita a pronúncia. Então, ninguém diz salad, tá? É salad. Salad. Vocês falaram bonitinho. Perfeito. Vocês gostam... Vocês gostam de salad? Galera, vocês gostam de salad? Yes. No. Yes. Yes? Eu não vou dizer nem yes e nem no. So, so. So, so. So, so. O que quer dizer mais ou menos, né? É. Como é que eu pergunto... Nem muito pra lá, nem muito pra cá. Como é que eu perguntaria pra vocês se vocês gostam de salad? Até aí no chat. Do you like salad? Do you like salad? Salad. Aí, se você gosta, você pega a palavrinha mágica lá. Yes, I do. Sim. Esse do... Tá o sentido da frase todinho dentro, né? Sim, eu gosto de salad. Ou no, I do not. Não, eu não gosto. Ou so, so. Como o nosso colega falou, né? So, so é mais ou menos. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Ah, aqui ela diz uma frase. Vamos lá, pra completar. Ela diz assim. Vocês não ouviram, mas eu vou repetir. I have a big game today. Qual das três opções ela falou? A big game. Que é a primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. Então, ela não disse a big name. Não. E nem disse a pig game. Não. Não. Isso é big name. Mas só por curiosidade. Vocês sabem o que é a big name? Não. Grande nome. Isso. Um nome grande, né? Exatamente. E a pig game. Peg. Um porco. Um porco. É. Um jogo de porco, né? Seria um jogo de porco. Então, ele botou as pronúncias parecidas pra atrapalhar vocês. Mas vocês são feras, né? E não se atrapalharam. A big game. Então, I... Sua data da R, rapaz. I have a big game... A big game. Today. I have a big game today. Tem um grande jogo. Isso. Eu tenho um jogo grande hoje, né? Porque a gente... A gente deve inverter só pra ficar mais normal na nossa língua. Mas tá certo também, né? Oh. Do you play sports? Aí ele faz uma pergunta. Em que tempo aqui? Presente, passado ou futuro? Presente. Presente. Aí ele diz... Oh. Do you play sports? O que é que ele perguntou? Você... Você faz esportes? Você faz esportes? Isso. O verbo play, gente. O verbo to play. Ele pode ter três sentidos, basicamente. Que é jogar. Pode ser tocar algum instrumento musical. Qual é o outro, meu Deus? E brincar. Pode ser três possibilidades, tá? Então, quando ele diz... Do you play? Ele pode estar dizendo... Você joga algum esporte? Você toca algum instrumento? Ou você brinca alguma coisa? Mas como ele fala em esporte... Então, provavelmente é jogar, né? Do you play sports? Você joga esportes? Algum esporte? Aí ela diz... Yes, I play soccer. O que é soccer? Eu não sei, professor. Não. Eu jogo. Eu amo jogar. Ela diz assim, ó. Yes, I play. Sim, eu jogo. Que esporte é esse? Soccer. Vocês nunca ouviram falar? Quem joga videogame assim? Não? Não, não. Não, não, não. É, qual é o nome? Soccer. Play. Hum, como é o nome do game? Futebol? Futebol. Exatamente. I play soccer. Eu acho que você... Teu microfone tá abafado, game. Tá muito abafado. Não tá tapando, não? Aí a mão, não sei. A camisa. Não, não. Tá um pouco abafado. Repete o que você perguntou antes. Eu não entendi. Repete aí. É porque eu entendi você falar que é alguma coisa sobre o videogame. Eu tava pensando e ela falou que o futebol se afirmou. Ela falou isso. Isso. O que que o futebol tem a ver com o videogame? Ó, então, soccer é a palavra futebol nos Estados Unidos. Os americanos chamam de soccer. Estados Unidos. Mas na Inglaterra... Cadê a bandeira? Na Inglaterra, eles chamam de football. É mais parecido com o português. Foot e ball. Foot quer dizer pé. Foot quer dizer pé. E ball quer dizer bola. Ou seja, bola no pé, né? Então, foram os ingleses que criaram o futebol. Mas o americano, eles têm o futebol americano. Então, pra não confundir, eles colocaram o futebol que nós jogamos, brasileiros, né? De soccer. E o deles, americanos, eles chamam de football, tá? Diga lá. O pessoal? Sim. Ah, muito bem. Olha, jogo ajuda, né, também? Ajuda muito a aprender vocabulário. Exatamente. Muito bem. Então, vamos repetir aqui comigo. Yes, I play soccer. Yes, I play soccer. Os outros? Yes, I play soccer. Isso. Os outros? Vamos lá. Yes, I play soccer. Aham, cadê o restante? Yes, I play soccer. Isso. Lembrando que se vocês estiverem na Inglaterra, vocês devem dizer yes, I play football, tá? Nos Estados Unidos, yes, I play soccer. Nomes diferentes para o mesmo esporte. Tá bom? Mais alguém quer falar? Yes, I play soccer. No caso, eu diria no, I play soccer. Aí você diria no, I do not, ou don't, play soccer. Se você quer negar, né? No, I don't play soccer, ou do not. Junto ou separado, tá bom? Para negar é don't, don't. Muito bem. Agora vamos lá, uma perguntinha para testar vocês. A Bia está pedindo uma salada porque ela vai jogar futebol hoje, ela acabou de comer uma pizza inteira, ou o paquera dela disse que a salada é deliciosa. O que é que vocês acham? A primeira. Porque ela vai jogar futebol, não quer ficar muito cheia, né? Vamos ver. Yes! A primeira. Então, ela vai comer uma salada lá porque ela vai jogar, então, para não ficar pesada. I play soccer too. Muito bem. Aí ele diz assim, ó. I play soccer too. O que é esse too? Muito importante. Também. Lembrando que se vocês não conhecem... Isso, muito bem. Eu também jogo futebol. Lembro disso, Manila. Exatamente. Lembrando que palavras que vocês não conhecem, vocês devem anotar aí no caderno, em inglês e em português, para vocês praticarem. Aparece um pouco a palavra também na aula do Olímpico. Não é? Aparece. Então, lembrando, gente, que esse também, em inglês, T-O-O, ele deve aparecer no fim da frase. É diferente do português, tá? Então, se você quer dizer também usando T-O-O, ele deve vir no fim. Porque existe outro também que você pode usar no meio da frase. Mas é also, que é igual, mas é also. O to só pode vir no final. Não tem L, tá, Ana Vitória? É só o T-O-O. Acho que foi só digitação, né? To. Diga. Quando a palavra eu concluí, eu falei, vou acertando. Na hora que chega, minha cabeça dá um branco. Dá. Mas é normal. Isso acontece comigo também. Quando é a vez da gente falar, dá um nervoso. Aí o branco, é normal. Acontece comigo também. É só questão de tempo. Depois vocês vão ficando mais à vontade. Quando vocês aprenderem muitas palavras, vocês vão se sentindo mais confortáveis. É normal, viu? Não. Não. É porque o problema é que já passou três vezes seguidas. nós três vezes, minha cabeça dá um branco. Dá, dá um branco. Mas não fique se cobrando, não. É normal, viu? Isso é natural. É adrenalina, é adrenalina. Muito bem. Vamos lá. Então, I play soccer too. Eu jogo futebol também. Se eu quisesse dizer, eu estudo também. Como é que eu diria? Em inglês. Vamos lá. Vamos ver se você sabe falar inglês mesmo. Eu estudo também. Eu estudo também. Atenção à pronúncia, que eu estou repetindo. Atenção à pronúncia. I study too. Não é to, tá, gente? Mas não tem problema errar, não. Não falei. A gente está aqui aprendendo, viu? I study too. Porque se eu disser to, eles não vão entender. O que é to? To, para eles, é aquele deus do martelo, né? O to. Thor, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque um desviozinho de pronúncia, ele pode entender outra coisa completamente diferente ou não entender, tá bom? Então, to. To. É a mesma pronúncia do número dois, ó. To e to. Igual, tá bom? To. Muito bem. To. Aí tem essa palavra aqui, que é muito usada em inglês, que é cool. Olha, ele dá uma volta na língua, ó. Cool. Vamos tentar repetir. Cool. Cool. Isso. Significa o quê? É a palavra mais legal do inglês. Significa o quê? Alguém sabe? Eu sei, mas eu não lembro. Deu um branco, né? Ok. É... Faz muito tempo que eu ouvi essa palavra. Cool. Quer dizer legal. Legal. Massa, né? Ah. Eu sabia que eu sabia. Isso não é a palavra. It's cool. E significa... É legal, né? É massa. É show. É top. Parece um dos jogos de um pinguim, que quando você vencia, ele falava cool. Ah, e tipo, massa, legal. Mas foi bom você falar em pinguim, porque ela também, em outros contextos, ela pode significar algo gelado. Por exemplo, se eu tivesse um ar-condicionado aqui, meu sonho, né? Eu ia dizer, ah, aqui está cool. Here is cool. Aqui está frio. Também pode ser frio, tá certo? É tanto que em alguns freezers, algumas geladeiras, tem a função cool, ou ar-condicionado, que é gelado, frio. Tá bom? Um ambiente frio. Também pode ser. Cool ou é cold? Que é C-O-L-D. Cold também é gelado, mas é outra palavra para gelado, tá? Cold é mais gelado. E cool é mais frio. É mais frio. Cold é mais forte, né? Cold. Tá? Que é assim, desculpa, eu escrevi errado. Cold, C-O-L-D. Cold, tá? O dinheiro da pessoa compra na casa já vem com o ar-condicionado. Ah, é um sonho, né? O ruim é a conta que vem depois, né? O ar-condicionado é bom, mas a conta... Vamos lá, ó. Atenção. Aí ela diz assim, Where are you from? Where are you from? O que é que ela está perguntando para ele? Qual é... Qual é... Qual é... Qual é... Qual é... Onde você... Alguma coisa... Onde você... Não lembro... Não lembro... Não lembro qual é... A palavra from. Pronto. O from, gente, significa de... Mas aqui é uma frase pronta, que a gente chama frase pronta de expressão, ou seja, essa frase significa isso, né? É. Independente das palavras. Então é... Where are you from? É uma expressão que a gente diz. De onde você é? É para dizer isso. Às vezes as palavras não coincidem, mas... É uma expressão. Significa isso, tá? Então... Where are you from? Where are you from? Tá bom? Muito bem. Aí a pessoa vai responder... I am from... Juazeiro. I am from São Paulo. I am from Missão Velha. Né? Tá bom? Muito bem. I am from the United States. Aí ele diz, ó... I am from Los Angeles. I am from the United States. De onde é que ele é, né? Estados Unidos. Ele é dos Estados Unidos. I am from the United States, tá? Eu sou dos Estados Unidos. Se eu pergunto para vocês... Where are you from? Que país? Vocês respondem como? Usando esse padrão aqui. Usando esse padrão de frase. Where are you from? I am from... Eu sou... In inglês, in inglês. Estados Unidos. Isso, eu estou perguntando para vocês. De onde vocês são? Where are you from? Vocês vão me responder em inglês. Que país? I am from... De Brasil. Brasil. I am from... Brasil. Tá bom? I am from Brasil. Do jeito que ele diz isso aqui, ó. I am from... United States. I am from... Brasil. Tudo bem. Não, sem problema, gente. No problem. But my parents are from Brazil. Oi, diga. Como é Ceará em inglês? Oi? Oi? Como é Ceará em inglês? Nomes de cidades, estados e países... Assim, o país até muda, mas de estado e cidades não muda não, tá? É igual, é Ceará mesmo. Só o nome do país é quem adapta, mas a cidade, estado não, tá bom? Nome de rua também não muda, é igual em português. Porque, senão, a pessoa não encontra no mapa. Ou não encontra... Você perguntou como é o nome cidade, professor. Ah, entendi. Desculpa. A palavra cidade é city, ou city. City. Então, quando você vai dizer cidade, você diz essa palavra sempre no fim. Por exemplo, I am from Juazeiro City. Eles usam sempre no final da frase. Eu sou do Crato. I am from Crato City. Se a cidade é muito pequenininha, eles não chamam de city, eles chamam de town. Town. Cidade pequena, tá? Então, I am from... Blá, blá, blá town. Não vou dizer cidade pequena, porque pode ter alguém aqui e ficar chateado. Ah, nessa lá não é pequena, não. Não, né? Então, tá bom? É, vamos lá, gente. Desligue os microfones aí, por favor. Porque tá fazendo uma interferênciazinha. Só quem for falar aqui, abre e depois... Não tem ninguém com o microfone ligado. Agora fecharam. Acabou a interferência agora. Pronto. Eu tenho uma dúvida aqui, professor. Oi? Eu tenho uma dúvida aqui. Professor. Vamos lá, diga aí. Town. Parece que é tower. Que é torre, em inglês. Isso. Só que tower. Se eu não me engano, meu Deus, como é... Ah, lembrei. Tower é assim que se escreve. Eu não sei se tem L, acho que não. Não tô lembrado bem, mas acho que é assim. Tower. Mas a pronúncia é parecida. Town, né? Town. Só que um é town e o outro é tower, como você falou. Tá bom? Eu acho que é assim. Eu vou checar. Tower. Faz tempo que eu não uso essa palavra. Muito bem. Vamos aqui voltar ao diálogo, gente. Ele disse aqui pra mim... Deixa eu ouvir aqui. Pera aí. But my parents are from Brazil. Ele disse a seguinte frase, ó. Atenção. But my parents are from Brazil. But my parents are from Brazil. Vamos organizar. Ele começou com que palavra aqui? But. But. Que é mas, né? Mas, né? E aí, depois? A nossa aula acaba... My parents. 8 e 40. Falta 20 minutinhos, né? But my parents... From... Are. Are. Isso. From Brazil. From Brazil. Então, o que é que ele quis dizer aqui nessa frase, meus amigos? Meus parentes... Mas meus parentes moram no Brasil. Isso. Atenção. Só quase. Quase perfeito. Na trava, assim. Mas foi... Acertou a maioria. Cuidado com a palavra parents. A palavra parents, ela é um falso amigo, viu? É um falciano aqui. Parents significa pais, não parentes, tá bom? Muito bem. Então, ele diz assim, ó. Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou dos Estados Unidos. Posso? Vamos lá. Então, assim, ó. Aqui ele diz, eu sou dos Estados Unidos. Aí ele completa, mais, M-A-S, né? Mais, meus pais, não meus parentes, tá bom? Meus pais são do Brasil. Entenderam? Eu pensei que seria essa frase. É bem parecida, né? Eu pensei que seria essa frase, por causa que não teria como ser. Mas, e os meus parentes são, né? São... Sim, parece parentes aqui, né? Mas não é, tá, gente? E se engana muito brasileiro quando vai conversar. Mas, meu Deus. Porque parentes são relatives. Essa palavra aí, ó. Relatives, tá? Então, mas por enquanto vamos ficar só aqui com o do diálogo, tá? Muito bem. Fechem os microfones um minutinho. Thank you. Muito bem. Então, but my parents are from Brazil. Mas meus parentes são do Brasil. I love Brazil. Aí ela diz... Eu tô com paz. Eu amo Brasil. I love Brazil. Isso. Muito bem. O senhor falou parentes também. Falei, né? Olha que palavra traiçoeira. A gente diz sem nem sentir. É verdade. Paz, paz, paz. Isso. Obrigado. Thank you. Muito bem. Oi. O que significa? It is very much. It's very much? Yes. Se eu entendi correto... Peraí, deixa eu escrever aqui pra vocês. It's very much. It's very much quer dizer que alguma coisa é muito, é demais. Por exemplo, se eu coloquei açúcar demais no café, né? Isso é muito. Very much. Much quer dizer muito. Very é só pra aumentar o muito. Dizer que é mais ainda. O que eu tava passando, meu primo, que era Dora, o personagem falava, it's very much. It's very much. É. Isso. Quer dizer que é muito. Isso é muito, né? Professor, tem cada palavra de inglês que eu já sei, por causa que eu só vivia assistindo Dora Ventureira. É, ela ensina muitas palavras. Eu tenho sobrinho pequeno em casa, então eu aprendo também. Não, era eu assistindo. Aí depois que eu parei de assistir, era minha prima. Aí depois que minha prima parou de assistir, foi minha irmã. É isso mesmo. Aí depois não tinha outra prima. E aqui minha cabeça está assim agora. É. Vamos lá, meu povo. Vamos lá pra ver se a gente consegue terminar esse texto. Vamos lá. Então, I love Brazil. Então, se isso quer dizer que você ama ou adora alguma coisa, também pode ser o verbo adorar, viu? O que é que vocês adoram? Vocês... Deixa eu fazer aqui uma pergunta pra vocês. Do you love chocolate? Yes, I do or no I don't? Do you love chocolate? Yes. Vocês adoram chocolate? Yes, I do. Yes, I do. Or no I don't? Yes, I do. Isso. Muito bem. Vamos lá. Brasil is beautiful. Aí ele diz assim, ó. Brasil is beautiful. O Brasil é muito lindo. O Brasil é lindo. Isso. Beautiful. O Brasil não é só lindo, né? É muito lindo. É um Brasil lindo. É um Brasil lindo. É um Brasil lindo. Se ele quisesse dizer que o Brasil é muito lindo, o que é que ele precisava acrescentar aí? O Brasil is very beautiful. O Brasil is very beautiful. E se ele quisesse dizer, o Brasil é muito lindo também, o que é que ele faria? O Brasil is very beautiful too. Yes. Estou gostando de ver. Parabéns. Do you have hats? Só no Brasil tem um povo que faz gambiar, né? Só no Brasil. É, acontece. Só no Brasil que... Vamos lá, retornar. Senão a aula acaba, não dá tempo. Vamos retornar pra tarefa, meu irmão. Foco, foco. Focus, focus, foco na tarefa. Vamos lá. Eu gosto de conversar também, mas é porque senão não dá tempo, gente. Vamos lá. Do you... Ó, uma pergunta no presente, ó. Começa com do. Só indicando que é uma pergunta, né? Do you have... O verbo ter... Pets? Do you have pets? Você tem animais? Você tem animais? Isso. Do you have pets significa animais domésticos, né? Animais na casa. Do you have pets? Vamos ver se ela tem, né? I have two cats and a dog. Cachorro ou gato mesmo? Cachorro ou gato mesmo? Cachorro ou gato? Cachorro ou gato? Cachorro ou gato? Cachorro ou gato? Ou seja, ele tem dois gatos e um cachorro. Peraí, gente. Eu não entendi porque eu tava aqui escutando o áudio. Vamos voltar aqui. Depois, no final da aula, vocês me perguntam, tá bom? Porque senão não dá tempo mesmo. Eu tenho medo de... Falta só três minutinhos. Boa. Vamos lá. Corra aqui. Então, I have... Eu tenho dois gatos e um cachorro. Isso. E a pronúncia é assim, ó. Atenção. Cats and a dog. Ah, muito bem. Tava me ajudando com a pronúncia. I have two cats and a dog. Eu tenho dois gatos e um cachorro. Muito bem. I have a dog too, Connor. Aí ela diz assim, ó. I have a dog too, Connor. O que é que ela falou? Eu também. Cachorro que se chama Connor. Eu tenho um cachorro também. Isso. Não, atenção. I have a dog too, Connor. Connor não é o nome do cachorro. Connor é o nome do cachorro. É ele. Ela tá falando com ele, né? Cuidado. Pra não cair nas pegadinhas da língua, né? Não, não. 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 Aí ele diz assim, what? My name is Daniel. O quê? Meu nome é Daniel. Isso. Aí ele se assusta, né? Ele diz, o quê? Meu nome é Daniel. Ela se atrapalhou com o nome dele. Ela disse errado. What? My name is Daniel. What's your name? Are you Sarah? Aí ele pergunta, what's your name? Are you Sarah? A primeira pergunta, ele quer dizer o quê, galera? Qual o seu nome? Qual o seu nome? E a segunda, are you Sarah? Are you Sarah? Isso. Você é Sarah? Só que em inglês, quando eles vão fazer pergunta com am, is ou are, eles invertem esse am, esse is ou esse are, né? Para a pergunta. Quando eles vão responder, eles voltam para o lugar. Por exemplo, are you Sarah? Se ele estiver só afirmando, só dizendo, ele diria you are Sarah. Ah, você é Sarah. Mas ele está perguntando. Pedro, poderia desligar o microfone, por favor? Ah, isso. Are you Sarah? Então, para perguntar, você tem que trazer o is, when ou are para o começo. Para responder, volta para frente. Tá bom? Muito bem. Como é que eu pergunto em inglês? Ele é Alison? Pergunta. Ele é Alison em inglês. Como é que vocês perguntam? Como é ele em inglês? Não sei. Quem sabe? Esqueci. Eu sei mais que o que. Eu não esqueci. Ele é he. He. Como é é em inglês? Is. Is. Como é Alison? É Alison mesmo, né? Então, aqui eu dei só as palavras soltas. Mas eu quero que vocês perguntem. Como é que vocês montam a frase? Ele é Alison? Is. He is Alison. Vamos ver aqui. He is Alison. Ó, não é he, tá, gente? É he. He is Alison. Tá certo aqui? Alison. A pergunta tá certa? Yes. Não. Yes. Alguém acha que não? Não, por que não? Por que as palavras... Não, porque assim, a pessoa não tem que... Ah, não. Pra perguntar, não. Não precisa. Porque pra perguntar... Eu acabei de dizer, né? Atenção. Fecha os microfones. Close the microphones. Obrigado. Tá faltando do, professor. Não, nesse caso não tem do, tá? Nesse caso não tem do. Porque a gente tá falando do verbo to be. O verbo to be é am, mas foi bom você falar. Is e are, tá? Esse é um verbo especial. Ele nunca vai usar o do, tá? Ele já é um... Do era pra perguntas... São as perguntas que não sejam sobrenomes, sei lá. Isso. O do é pra outros verbos... O do é pra outros verbos comuns. O verbo to be, que é o am, o is ou are, que significa sou, estou, né? É um verbo especial. Então ele nunca vai usar o do. Então, se eu quero dizer que he is Alison, mas em uma pergunta, eu não posso dizer he is Alison. Eu tenho que dizer é uma pergunta. Então eu tenho que colocar o es no começo. Is he... A pergunta é sempre o contrário, né? A pergunta é sempre o contrário. Para o verbo to be, que é am, is e are, tá? Então eu tô dizendo aqui, ó. Eu sou Alison. Tô me apresentando. Mas se eu bati a cabeça, perdi a memória e diga eu sou Alison, então eu tenho que dizer assim, ó. Am I Alison? Tá? E a mesma coisa com o are. You are Fernanda. Você é Fernanda. Mas se eu quero perguntar, você é Fernanda? Eu tenho que dizer, are you Fernanda? Tá? Lembrando que essa regra é só pra am, is e are, que é o nada mais do que o verbo to be. Ser ou estar, tá? Uma coisa ou outra. Muito bem. Voltando aqui ao diálogo. Vamos lá. Então ele diz assim, what's your name? Are you Sarah? Aqui o are na frente, ó. Se ele botasse you are, ele tava respondendo, mas ele tá perguntando. Então, are you? Você é Sarah? No, my name is Bea. Aí ela diz, no, my name is Bea. A pronúncia é Bea, que seria Bea em português. No, my name is Bea. Então ela diz o quê? Não, meu nome é Bea. Isso. Meu nome é Bea em português ou Bea em inglês. Isso. Vamos lá. Você pegou essa? A Bea e o Daniel compraram passagens para a Espanha, estão levando seus cachorros para passear, ou deveriam ter encontrado outras pessoas? Eu acho que é a última. É a última. Parece que eles encontraram pessoas erradas. Cada um era pra encontrar outra pessoa. Aí acabou coincidindo, né? Então vamos ver se é isso mesmo. É. Tá? Aí ele diz assim, o narrador. A woman enters the restaurant and sees Daniel. Uma mulher entra no restaurante e vê Daniel. Hi, are you Daniel? I'm Sarah. Aí ela diz. Hi, are you Daniel? I'm Sarah. O que é que ela quer dizer aí, gente? Oi, você é Daniel? Eu sou Sarah. Exatamente. Oi, você é Daniel? Uma pergunta. Are you? Não é you are, né? Você é Daniel? Eu sou Sarah. No. Sorry. I'm Connor. Ele diz no. Sorry. I'm Connor. O que é que ele falou? Não. 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 Desculpe. Eu sou o Connor. Isso. Não. Desculpe. Eu sou o Connor. Aí ele diz assim, opa, o que foi que aconteceu? O Daniel mentiu para a pessoa que encontrar porque ele gosta de Bia. A Bia mudou o nome dela para Sarah. Ou os cachorros de Bia e do Daniel jogaram futebol? A primeira. A primeira. A primeira, né? Parece que ele mentiu porque ele gostou mais da outra mesmo, né? Vamos ver. Yeah! É, vocês são bons nisso, viu? Melhor do que eu. Agora, só para fechar, gente. Vamos aqui nos pares. Vamos encontrar os pares. Encontro. O que é encontro em inglês? Date. Date. Muito bom. O que é restaurante em inglês? Restaurant. Restaurant. Isso. O verbo entrar. Entra ou entrar. É aquele botão lá do computador, né? Quem tem computador é aquele botão grande. Enter, né? Enter. Isso, muito bem. Enter. É... Animais de estimação. Pets. Pets. E comer? To eat. To eat. Tá? Eu quero que vocês memorizem as palavras de hoje e as palavras da aula passada, porque senão a gente não avança. Tá bom? Agora eu vou fazer a chamada. Desligue os microfones, por favor. Só enquanto eu faço a chamada, tá? É... Peraí. Nós estamos agora no sexto C, né? Vamos lá. Me digam os nomes de vocês aqui, para eu não chamar todo mundo. Acho que é melhor. Um por um. Peraí. Ana Victoria. Ana Victoria. Peraí. Os outros, viu? Peraí. Ana Victoria. Ok. Ana Victoria já pode sair, se quiser, tá? Agora vamos lá. Outra pessoa. Maria Darlene. Maria Darlene. Ok. E quem mais? Pedro Henrique. Hã? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Muito bem. Nem mais. Gabriel Soares, né? Gabriel, você não apareceu ontem. Pedro também não apareceu ontem. O que foi? Ontem eu apareci. Apareceu, né? Então vou colocar aqui. Acho que eu não coloquei. Ontem eu estava na aula sim, professor. Estava, né? Pronto. Ah, porque eu não passei ainda. Tá certo, tá certo. Porque eu não passei ainda. Desculpa, sorry, sorry. Vamos lá. Quem mais, gente? Janaína Barbosa de Lima. Janaína Barbosa. Professor, olha a minha irmã. Eita. Beautiful. Very beautiful. Qual o nome dela? What's her name? Vivian Sten. Olá, Vivian. Very beautiful. Muito linda. Mais alguém, gente? Faltou mais alguém? Não? Então, se ninguém mais, muito obrigado. João Vitor. João Vitor. Eu acho que é que eu vou cuidar de mim. Cadê Fernanda? Não vi a voz de Fernanda mais. Muito bem. Oi. Apareceu meu nome, Eduolindo. Ah, deixa eu... Não sei se eu tô com a tela aberta aqui. Peraí, deixa eu ver, viu? Sexto C, né? Vocês estão vendo a tela aí que eu tô abrindo aqui agora? Ó, aparece assim pra mim. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Apareceu Cícero Barbosa, Fernanda, Elisabeth e Heloísa. Os outros, se não apareceu, é porque tá incompleto alguma coisa. Tem que continuar fazendo até completar o ciclo todo. Então, eu fiz mais atividade porque eu sei o que passou, professor. Oi? Eu fiz até o 15. Fez? Eu não consegui entrar não no Duolingo. Só que eu vou tentar entrar hoje de novo. Tente, porque o prazo só vai até uma hora da tarde, tá bom? Só vai até uma hora. Então, tente fazer até antes de uma hora, porque ele fecha o prazo da tarefa, tá bom? Porque eu já vou passar outra hoje pra... Daqui a mais 24 horas, tá bom? Então, são só 24 horas que vocês têm de prazo pra fazer a tarefa, tá bom? Não sei o que é o que está acontecendo, porque eu já fiz até o nível 15. Muito bem. Mas façam pelo link, tá? Não façam fora do link, não, senão a tarefa não vem pra mim. Tá bom? Tava dizendo que tem um grupo. Muito bem. Gente, agora eu preciso ir que eu tenho outra aula. Muito obrigado, tá bom? Bye, bye. Tchau, tchau. See you. Estudem, estudem. Revisem o que a gente viu. Mas eu fiz isso. Oi? Mas eu fiz isso. Beleza. Bye, bye. Bye, bye. Bye, Ana Vitória. 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 Bye, Ana Vitória.